Música 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 A segunda música, ela fala Mare que leva a você Mare, porque Mare me leva É um evento que eu faço todo um ano Onde o México vai estar lá a segunda vez Música 28, 29, 30, abelha. Vaselina. O que ele passa deve ser vaselina. Vaselina? Então, ela assim. Então, ela assim. Maré que leva você. Oi, Maré que me leva. Pode ser assim também. Esse é o que leva você. Esse é o que me leva. Maré que me leva você.